Olá crianças, tudo bem com vocês? E hoje eu vou apresentar uma música nova. É o hino da nossa escola, Visconde de Sabugosa. Eu fiz a canção com muito carinho pensando em todos vocês. Vamos aprender? Tocou meus amiguinhos, suas cores são bonitas. O azul e o amarelo, sabedoria e amizade. Vamos brincar e ser felizes de verdade. Salve a Visconde, a escola do meu coração. Aqui eu estudo e aprendo junto com meus amiguinhos. Nossos parques são floridos, nossa horta é bem rica. Que alegria, que alegria estar aqui e conviver em plena harmonia. Salve a Visconde, a escola do meu coração. Aqui eu estudo e aprendo junto com meus amiguinhos. O Visconde é um personagem muito puto e inteligente. E vejam só que lindo é viajar através de suas histórias. Salve a Visconde, a escola do meu coração. Salve a Visconde, a escola do meu coração. E aí? Gostaram? Muito bem! Coloquem mais vezes para vocês aprenderem a letra. Um beijo grande no seu coração. Um beijo grande no seu coração. Tchau!